E os reflexos desse acidente também causam preocupação à população. E muita gente não fica de braços cruzados. Eu fui conhecer o trabalho de um grupo de voluntários que se dedica todos os dias a retirar os produtos que aparecem pelas praias. Vamos ver. Os voluntários passam o dia em busca de resíduos, em busca de materiais que estavam nos containers, que caíram no mar. Nós estamos em São Vicente, perto da Ponte Pêncio, onde estão reunidos os principais objetos de apenas uma semana de trabalho. Aqui nós temos peças de ar-condicionado, agendas, óculos de sol, escovas de dente, enfeites de Natal, materiais hospitalares e também, o pior, principalmente, os lixos que a sociedade descarta. E são os que mais afetam o meio ambiente. De acordo com ambientalistas, todos esses materiais podem viajar por centenas de quilômetros. Inclusive, já estão se espalhando por diversas cidades do litoral sul e já chegaram ao litoral norte. Cada dia que passa, desde o acidente, com os 46 containers, diversos vídeos e imagens surgem na internet com os mesmos itens aparecendo, em diferentes pontos. Jânio, que é engenheiro ambiental, também encontrou alguns objetos em Peruíbe. Eu e minha esposa, nós temos o hábito, sempre pela manhã, dar aquela corrida na praia, justamente para estar exercitando e estar olhando aquela bela paisagem. E, ao longo do trecho, nós começamos a encontrar alguns resíduos. Eu, como engenheiro ambiental, eu fico triste de ver essas coisas. A gente costumou falar aqui que o Natal chegou mais cedo, esse ano, porque nós estamos vendo bolinhas, enfeites de Natal, de Peruíbe até o litoral norte. E quem está pagando a conta desse Natal é a natureza e a sociedade. Todo o material que está sendo retirado das praias será enviado para estudos pelos voluntários da ONG EcoMove, que surgiu com o objetivo de mostrar o valor da relação entre o ser humano e o meio ambiente. Nosso trabalho, ele é feito não somente com corpo de voluntários, de apoiadores, de técnicos, nós estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa aqui na região não sobre o impacto do micro lixo nas praias, que envolve a cadeia alimentar e prejudica a fauna marinha, mas também nosso trabalho, ele nasceu através da sala de aula, ele começou dentro da sala de aula. Além de todo o trabalho de limpeza que eles têm feito dia a dia, conscientizar a população é fundamental. Ensinar a criança, o filho, o papai, a mamãe, de que esses resíduos futuramente vão prejudicar muito mais ainda. Nós encontramos resíduos até mesmo de 10 anos atrás. Então é um periódico lamentável. E se você analisar, se isso continuar daqui a 20, 30 anos ou 50 anos, a gente vai perder toda a nossa biodiversidade marinha por causa disso.